E toma ele contra o ataque do Santos Olha o David na velocidade, invadiu a área Fez o cruzamento rasteiro Gol 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 do Santos Cauã Christian, camisa número 11 Depois de uma excelente, espetacular arrancada do David pelo lado direito Ele saiu da falta, invadiu a área, fez o cruzamento rasteiro na pequena área Se o Cauã Christian não faz, o Arthur Manuel também estava atrás dele para conferir E o Santos abre o placar com 15 minutos do primeiro tempo, Natália Santana Conseguiu ganhar da marcação, partindo em velocidade, ele estaria cara a cara Tinha um homem do Santos ali na marcação, mas ainda assim poderia ter arriscado O Barretos precisa fazer um pouco mais isso, chutar para o gol, coisa que não tem feito no primeiro tempo Olha o cruzamento para o David Gol Gol do Santos É de David, camisa 9 Jogada rápida pelo lado direito Dessa vez não foi ele quem preparou Mas ele estava lá dentro para concluir Passe do Netinho para o Cauã Christian Que cruzou na medida E o David meteu de pé esquerdo para o fundo da rede É o Dudu tentava esticar essa bola, ela sobrou para o Matheus Lima, está de frente Cabe o arremate, ele bateu para o gol 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 No Santos Matheus Lima, camisa número 20 Uma inversão que a princípio não saiu muito certo Mas a bola sobrou para o Matheus Lima e aí ele tem qualidade, principalmente na canhota Que é a boa Bateu forte, rasteiro, cruzado de fora da área O Vitor Quemuel ainda brigou, ganhou, abriu para o Matheus Lima, já disparou pela ponta Rodrigo Cesar dentro da área, cruzamento Passou pelo Cauã Christian Sobrou de frente Gol Gol Do Santos Souza, camisa 16 Para fazer o quarto gol do Santos no jogo Para fechar a goleada Para cair o invicto E classificar o Santos na liderança do grupo 16 Souza Para encerrar o jogo com goleada